Olá, eu sou Thaís Simões, cantora e preparadora vocal do coral Canarinho de Itabirito e desenvolvo a pesquisa intitulada Práticas Música e Corporais para a Preparação Vocal de Jovens Coralistas, junto ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG. E eu sou Bárbara Penido, cantora, professora substituta da Universidade Federal de Ouro Preto e aluna em formação pelo método Feldenkrais. Também junto ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG, desenvolvo a pesquisa intitulada As Possíveis Contribuições do Método Feldenkrais para o Ensino-Aprendizagem do Canto Lírico. Thaís e eu somos orientandas da professora Patrícia Furst Santiago e por uma afinidade de pensamento de pesquisa apresentamos o artigo Música e Corporeidade, a importância da aplicação de abordagens holísticas no Ensino-Aprendizagem do Canto. Ao longo dos anos e no nosso dia a dia, nós, seres humanos, vamos acumulando tensões que acabam por adicionar vícios ao nosso comportamento corporal, refletindo na maneira como sintamos, andamos, comemos e principalmente cantamos. Para os cantores, de um modo geral, esses padrões e vícios corporais, como por exemplo, a hiperextensão dos joelhos, o colapso do abdômen, a projeção do pescoço, o desalinhamento postural e tantos outros problemas psicofísicos, interferem negativamente no pleno desenvolvimento vocal, porque eles dificultam a coordenação natural dos músculos e das articulações implicados na produção vocal do canto. Os maus hábitos do cantor refletem, em geral, uma visão isolada do mecanismo vocal. Isso justifica um olhar meticuloso por parte da pedagogia vocal sobre o cantor como ser integral, seja ele solista ou coralista, pois o som produzido por ele espelha o seu ser por inteiro. Assim, partimos de duas premissas. Número 1, a maneira como utilizamos o nosso corpo reflete diretamente na produção e na qualidade vocal. Número 2, o instrumento do cantor é o seu próprio corpo e a sua mente, ou seja, não somente as pregas vocais ou o conjunto dos aparelhos respiratório, fonatório, articulatório e ressonantal, mas sim o corpo enquanto unidade psicofísica. E defendemos, então, a ideia de que corpo e voz formam uma unidade integrada. Isso traz à tona o conceito de corporeidade, cuja vivência é fundamental para a formação de músicos, incluindo os cantores e educadores musicais. Infelizmente, entretanto, Braga e Pederiva concluem que a corporeidade ainda não se faz presente de forma significativa entre os cantores. A partir da nossa experiência como cantoras e professoras de canto para diversas faixas etárias, foi possível constatar que ainda existe uma dissociação entre corpo e voz por parte dos alunos e até de alguns professores. E grande parte da literatura vocal, tanto coral quanto solista, não apresenta soluções para se trabalhar conscientemente o corpo no ato do canto. Então, desse modo, nós propomos este estudo, que foi motivado pelo interesse de nós duas em desenvolver algumas propostas pedagógicas que favoreçam a manutenção da saúde psicofísica do cantor, minimizando esses problemas físicos recorrentes, bem como os padrões individuais. Despertem suas percepções e sensações corporais ao cantar. Otimizem o resultado sonoro. Ampliem suas possibilidades expressivas como intérprete. E também auxiliem na literatura da pedagogia vocal, tanto coral quanto solista. Para tal, selecionamos quatro abordagens corporais holísticas que integram aspectos físicos, mentais e emocionais do ser. São elas, a técnica Alexander, a bioenergética, o Tai Chi Chuan e o método Feldenkrais. Eu vou começar falando um pouco do método Feldenkrais, que foi criado por Moshe Pinchas Feldenkrais, nascido em Slavuta, uma pequena cidade da Ucrânia, no início do século XX. Ele foi doutor em ciências pela Universidade de Sorbonne, foi também engenheiro, físico e um artista marcial ativo, um dos primeiros europeus a obter faixa preta no judô. E como é que o método se originou? Depois de machucar gravemente seu joelho esquerdo jogando futebol, Feldenkrais preferiu não se submeter a uma cirurgia, uma vez que as perspectivas naquela época não eram lá muito animadoras. Para recuperar e aprimorar sua capacidade de locomoção, ele passou então a estudar anatomia, cinesiologia e psicologia, combinando essas áreas de estudo com seus conhecimentos de mecânica, física, engenharia elétrica e artes marciais. Assim, ele iniciou uma meticulosa busca em torno de como é que ele se organizava para se mover. Essa iniciativa, além de contribuir para recuperar grande parte dos movimentos do seu joelho, marcou o início de uma profunda investigação sobre função humana, desenvolvimento e aprendizado que culminaram na elaboração do seu método, que por sua vez, passou a ser internacionalmente ensinado por ele a partir da década de 70. O método Feldenkrais é uma prática corporal do campo da educação somática que se apoia nas habilidades que o sistema nervoso tem de se auto-organizar e também de responder de forma espontânea à disponibilidade de padrões de movimentos cada vez mais funcionais e mais diferenciados. Ele tem duas formas de aplicação. Uma não verbal, realizada individualmente junto a um profissional por meio do uso do toque, chamada integração funcional, e outra verbal, geralmente realizada em grupo, chamada consciência pelo movimento. Nessas duas modalidades, o indivíduo realiza uma série de movimentos exploratórios, lentos e suaves, que vão facilitar a flexibilização de hábitos, por meio da redução do esforço e também do desenvolvimento da consciência perceptiva. Então, ao praticar o método, a pessoa desenvolve a habilidade de detectar pequenas diferenças, como, por exemplo, mínimas mudanças de tônus muscular ou de alinhamento entre as partes do corpo, e pode, assim, descobrir formas mais orgânicas de se movimentar. O método Feldenkrais tem, portanto, aplicabilidade universal e é capaz de gerar uma mudança profunda na auto-imagem do indivíduo. O cantor pode, portanto, utilizá-lo em seu benefício, reduzindo dificuldades físicas e atitudinais e ampliando suas possibilidades expressivas. O método pode colaborar, por exemplo, com o aprimoramento da sua coordenação fono-respiratória, sua dicção, articulação. Ele contribui, de forma geral, para aperfeiçoar o gesto musical, além de encorajar a autonomia e desenvolver habilidades metacognitivas, habilidades estas que estão ligadas à nossa capacidade de aprender a aprender. Bem, eu vou falar brevemente sobre as três abordagens que utilizo em minha pesquisa de doutorado, a técnica Alexander, a bioenergética e o Tai Chi Chuan. A técnica Alexander foi criada por Frederic Mathias Alexander, um ator australiano que sofria constantemente de perda vocal e que, após sistematicamente observar o seu próprio corpo durante a performance, ele identificou que realizava alguns padrões físicos inadequados em seu comportamento corporal, sobretudo na região da cabeça e do pescoço, que ele projetava a cabeça para trás e para baixo, comprimindo as pregas vocais. Claro que esses padrões influenciavam na produção sonora e o deixavam constantemente afônico e com dores no corpo. A técnica Alexander é um método de reeducação e reajustamento consciente da coordenação do organismo humano como um todo. O equilíbrio entre mecanismos sensório-motores possibilita ao indivíduo manter a posição ereta com o mínimo de esforço físico-muscular. No entanto, a técnica Alexander não é um método postural e não apresenta movimentações e exercícios físicos fixos, pois trata-se de um redescobrimento do uso de si mesmo. A técnica Alexander pode contribuir para que o cantor se torne mais consciente e perceptivo às sensações do seu instrumento, além de permitir que esse cantor sinta as articulações e membros mais leves e flexíveis, potencializando um desenvolvimento vocal fluido. A bioenergética é baseada nos princípios da terapia de William Reich e foi criada pelo psicanalista americano Alexander Lowen. A partir da observação do seu próprio corpo e na tentativa de descoberta da sua personalidade, Lowen desenvolveu uma terapia que busca o equilíbrio energético do corpo. A bioenergética trabalha com diversos aspectos corporais e mentais, tendo a respiração como base para o alívio e minimização das tensões, bem como para a compreensão de sentimentos e a sua autoexpressão. A tese fundamental da bioenergética é que corpo e mente são funcionalmente idênticos, ou seja, é aquele ser psicofísico que nós já explicamos nessa apresentação. Lowen escreveu um livro, junto com a sua esposa Lisley, onde eles descrevem uma série de exercícios corporais que estão sendo selecionados e adaptados por mim para o uso no canto. Acredito que a bioenergética trará aos cantores possibilidade de ampliar sua capacidade respiratória e distensionar articulações e membros. Por fim, o Tai Chi Chuan é uma técnica oriental milenar e uma arte marcial originada na China, que procura equilibrar e dar fluência à energia vital, visando reforçar, alimentar, limpar, regular, orientar, harmonizar e equilibrar o organismo. O Tai Chi Chuan favorece a concentração mental e o controle do corpo todo, por meio de movimentos flexíveis, leves, lentos, cíclicos. Um dos elementos primordiais do Tai Chi Chuan é o eixo físico, especialmente a postura corporal, atrelado à respiração e à atuação da mente e da emoção, expressa por meio de uma movimentação corporal. O Tai Chi Chuan possui uma série de sequências de movimentos e posições pré-estabelecidas, onde a base para todos os exercícios é a postura ereta, porém sem tensão, e a respiração. Acredito que, para os cantores, o Tai Chi Chuan possa trazer benefícios tanto para a saúde física quanto mental, sobretudo nos aspectos da postura e da respiração, e quanto ao fluxo e a fluidez sonora. Nós acreditamos que a aplicação de técnicas corporais que visem a unidade psicofísica podem contribuir de forma significativa para a pedagogia vocal, pois elas favorecem o aprimoramento da propriocepção e da auto-organização do indivíduo. As quatro abordagens holísticas discutidas neste estudo, técnica Alexander, bioenergética, Tai Chi Chuan e método Feldenkreis, concebem o corpo como uma unidade mente-físico-emoção, o que é fundamental para o desenvolvimento da função vocal integrada. Elas constituem ferramentas valiosas para todos os instrumentistas, em especial os cantores que não podem visualizar o mecanismo vocal em atuação. Além disso, tais abordagens são condizentes com uma perspectiva ampla de saúde vocal, o que pode minimizar os riscos de distúrbios vocais relacionados às disfonias funcionais. Finalmente, este estudo propõe práticas pedagógicas que foram baseadas nas abordagens discutidas e que podem ser aplicadas a cantores solistas e coralistas. Tais práticas são apresentadas de forma detalhada no artigo. Nós cremos que elas, associadas às outras propostas ainda em fase de elaboração pelas nossas pesquisas de doutorado, poderão auxiliar o desenvolvimento das habilidades técnico-interpretativas do cantor, bem como reduzir níveis de ansiedade no ato da performance, além de minimizar os problemas de maus hábitos físico-corporais recorrentes nos cantores. Nós agradecemos. Obrigada. Obrigada.